Oi galera, aqui é o Pietro. Hoje eu vou mostrar pra vocês o Osmo. Essa é a caixa dele, mas com curiosidade eu já abri. Eu vou mostrar os itens que veio nele. É a cordinha pra colocar na mão. A alça pra prender no kei, o arretador e a bateria. Eu vou mostrar o Osmo pra vocês. Olha o que que é isso pro inimigo. Olha como ele vem. Vou dar uma dica pra vocês. Ele tem 3 estravas. Antes de ligar, destrave ele. Depois de destravar, vamos ligar ele. Pronto, estabilizou. É isso galera, isso é o Osmo. Depois eu vou mostrar um vídeo feito com ele. Não se esqueça de se inscrever no canal. Depois dá um gostei e se inscreve no canal. E compartilhe com seus amigos. gente, gente, gente. Tchau Sheppin. Muito bem, gente. . Legenda por Sônia Ruberti